Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais... Eu tô achando que tá chiando. Hoje nós estamos aqui no litoral de São Paulo. Nós viemos conhecer aí os novos pratos dos Seven Kings. Porque me falaram que eles fizeram uma reforminha aí. Então vamos ver se mudou alguma coisa na casa e vamos conhecer esses sanduíches novos maravilhosos? Eu sei que tem porção também. Bora, vamos lá conhecer então. A CIDADE NO BRASIL Bom, galera, é isso aí. Nós estamos aqui no Seven Kings mais uma vez nessa maravilha de hamburgueria. E o Seven Kings, vocês viram aí, eles passaram por algumas mudanças, fizeram uma reforma bem legal. Deixaram a hamburgueria muito mais assim, interativa, imersiva. Agora você pode sentar no trono do rei, que nem vocês viram aí no clipe. Tem vários quadros fantásticos aqui na parede do Seven Kings de vários reis comendo hambúrguer, tomando um chope muito legal, maravilhoso. E todos esses quadros, galera, foram feitos por um artista aqui da casa, tá? Quem fez essa arte, galera, foi o Alexandre. Ele trabalha aqui no Seven Kings, velho. Muito louco, né? O cara, além de, pô, trampar com cozinha e tal, o cara é mó artista, velho. Então quem quiser, segue o Instagram dele, que tá aqui, ó. Arte of Shand, tá? Tá por aqui. Vai lá e segue o cara. Bom, galera, então, eu falei pra vocês no início que eram dois novos hambúrguers aqui, dois novos reis aqui do Seven Kings. Mas na verdade, não. São três, cara. Três novos reis que a gente vai mostrar pra vocês hoje. E além desses reis, a gente também vai mostrar a porção de fritas nova deles. Nova em aspas, né? É que a gente tá meio desatualizado. Da última vez que nós viemos aqui, nós gravamos todos os reis do Seven Kings. Pra você que não assistiu esse vídeo, não se esquece, ó. Clica aqui em cima, salva ele e depois você assiste, tá? Aquele lá foi como se fosse o lado B do Seven Kings. Mas hoje nós vamos mostrar, então, uma porção de fritas, os três novos reis e vamos ver se a gente vai também mostrar uma sobremesa que a gente ficou devendo no primeiro vídeo, né? Então, beleza, galera. Vamos dar uma olhada aqui no cardápio pra gente ver como que estão esses reis e já a gente traz eles pessoalmente aqui? Bora, vamos lá. É isso aí, galera. Então, chegou aqui pra mim essa nova velha batata aqui do Seven Kings. Ela já está aqui há algum tempo, tá? Só que pra nós aqui do canal, ela é nova porque a gente não chegou a ver ela. A gente não viu quando ela entrou no Seven Kings então a gente não veio provar logo de cara, né? Bom, essa batata aqui, galera, é uma das coberturas novas aqui do Seven Kings, tá? O Seven Kings, quando nós viemos a primeira vez, se você não viu o vídeo da primeira vez que nós viemos, clica aqui em cima, salva ele e você assiste depois. Na primeira vez que nós viemos, nós mostramos lá duas batatas. Uma que era cheddar e bacon e a outra que era provolone com bacon, tá? Agora nós temos aqui uma cobertura completamente diferente e atraente, pelo menos pra mim, atrativa pra mim. Que é batata chips feita na casa com sour cream e pulled pork. Ou seja, com porco desfiado. Essa combinação deve ser absurda. Vamos comer ela logo, porque eu já estou com água na boca, assim como o Baby Diz. Vamos lá. Só lembrando, galera, que essas fritas aqui, você também pode escolher a batata palito, tá? Com essa combinação. Eu escolhi a chips porque era diferente. É uma coisa que é mais incomum de ver aí nas hamburguerias. Então vamos provar com a chips, tá? Fora que a cara tá ótima, né? Tá linda, vocês viram aí. Vamos provar. Aqui, ó. Sour cream. Um pouco de porco desfiado. Caraca, eu adoro essas combinações de porção com porco que não é óbvio, tipo, que não é bacon, sabe? Sempre fica maravilhoso. Vamos provar. Primeiro que é aquele gosto, aquele toque selvagem de leve que o porco tem, o sour cream meio que tira ele. Então para as pessoas que já não curtem muito aquele sabor de selvagem que o porco tem, um pouquinho mais, é perfeito isso aqui, sabe? Você tem vontade de comer porco, mas você acaba não comendo porque fala, ah, meu, tem um gostinho de selvagem. Então o sour cream já tira isso. Então para você já vai servir demais. Tem um toque doce, um toque salgado, uma crocância absurda, e aí vem o azedinho do sour cream. Então assim, ó, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Adorei esse negócio aqui. Não tem como você vir no Seven Kings e não pensar na opção mais gorda. Não tem como você vir aqui e não pensar em... O Seven Kings tem muito aquela coisa que o Outback tem, de trazer gordices absurdas e maravilhosas para a gente. Então eu não sei porquê, eu não paro de pensar que um cheddar aqui ia ajudar muito essa porção a ficar mais gorda ainda e mais maravilhosa ainda. Faltou o cheddar, Tucano. Isso aqui ia ficar gordo, ia ficar maravilhoso, mais ainda, mais do que já dá. Mais brincadeiras à parte, galera. Isso aqui está muito gostoso. Cara, maravilhoso. Sem dúvida alguma, dá para dar uma nota aqui, ó. Nove e meio, tranquilaço. Parabéns, Seven Kings. É isso aí. Tem que ter coragem para colocar Pulled Pork, porque todo mundo tem medo. Vocês foram lá, colocaram e, meu, demais, parabéns. Vamos agora provar os novos três reis. Esse vídeo aqui só está ficando cada vez mais gordo e mais sensacional. Eu acabei de ser surpreendido aqui com o pessoal do Seven Kings que falou para mim que tem um sanduíche aqui que é de Pulled Pork, que é do porco desfiado, tá? O sanduíche, galera, ele consiste basicamente na mesma coisa da porção de fritas, tá? É o pão de cará deles, aí tem Sour Cream, Pulled Pork e só, tá? Então, esse lanche está aqui e nós vamos comê-lo agora. Pô, eu comecei com dois reis, já foi para três reis, uma entrada, e agora são três reis, uma entrada e um sanduíche de Pulled Pork e mais as sobremesas. Uau! Praticamente um restaurante de gordo lá do B, né? Quem está com saudade do lado B aí? Coloca aí nos comentários, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Se tiver bastante comentário de lado B, eu vou trazer mais lado Bs para o canal, beleza? Então, ó, dá uma olhada nesse sanduíche aqui, ó. E esse pão deles, galera, esse pão de cará deles é muito bom, muito bom. Ah, gordo, o que é pão de cará? É como se fosse o pão de bisnaguinha, tá? É como se fosse a textura, o cheiro, o sabor de bisnaguinha, mais ou menos isso. Esse Sour Cream está numa textura perfeita, perfeita. Ele não está derretendo, ele está com um gostinho azedo, mas nem tanto. Cara, está tudo perfeito aqui. Parabéns, você sabe que está muito bem feito o Sour Cream, ó. Ó, dá uma olhada, eu chacoalho aqui, ó. Ele não derrete, ele não mexe, tá? Ó, está até pingando aqui, ó. Ó, ó. Suculência. Bora. Galera, na minha opinião, deveria ter aqui um um queijo prato, um cheddar, um queijo prato. Está faltando um queijo aqui. Falta um queijo amarelo, saca? Porque ele, ele tem, ele tem todos os elementos que eu falei para vocês. Um pouco de azedo, um pouco, até doce, você sente. Você tem o pão aqui que está muito bem chapeado, está crocante, está macio, só que está faltando um gosto salgado. na porção de batata, você tem um pouco mais de sal na batata, mas aqui não. Então, aqui fica um gosto muito, está faltando sal, cara. A sensação que você tem é essa. Porco está suculento, está macio, mas não tem jeito. Falta um queijo amarelo aqui, e falta também um pouco de sal na mistura aí, do polé de porco, tá? Eu tenho a impressão de que quando o sanduíche aqui não é um rei, o sanduíche do cardápio, os mais hypados aí, eu não sei se os clientes pediriam tanto, tipo, eu acho que, não sei como funciona a dinâmica aqui no Seven Kings. Porque, querendo ou não, os sanduíches que são reis é como se fossem um cartão de visitas da casa, é como se fosse a linha de frente aqui no Seven Kings. E os outros burgers ficam parecendo tipo patinho feio, sabe? Eu achei que iria me surpreender com esse patinho feio aqui, mas não. Então, galera, minha nota aqui para o lanche de polé de porco vai ficar com a nota sete e meio mesmo. A batata está mais gostosa do que o sanduíche por causa do sal, beleza? Vamos para o próximo rei, então, porque eu tenho certeza que o próximo rei vai surpreender a gente. Bora! Bom, galera, vamos então para o primeiro rei, o rei B-U-F, aquele do filme, sabe? B-U-F, procurem lá que vocês vão ver, filme muito legal. Filme antigo já, desde 2007, 2006, alguma coisa assim, mas também tem todo um mito aí por detrás aí do rei B-U-F, tá? O rei B-U-F, galera, ele vem aqui com o pão de cará deles aqui, um creme cheddar que eles fazem aqui na casa, farofa de bacon, tomate, cebola roxa picada e também tem um ketchup de frutas vermelhas, tá? combinação fantástica, vamos provar esse negócio aqui logo, que eu estou ansioso. Nossa, o creme de cheddar deles é muito gostoso, galera, muito bom mesmo. Não, olha que lindo, olha isso, afemaria. Bora! Além, claro, eu não falei do hambúrguer de 180 gramas, tá? mas vamos lá, bora, vamos provar. Hum, o blend de carne deles aqui é tão surreal, é tão bom. Muito gostoso, velho, muito gostoso. Nossa. Ele é um mamme, sabe? Ele tem o toque doce do ketchup, ele tem o ácido do tomate, ele tem o salgado do cheddar, da carne. Uau, que delícia, que delícia. Nem preciso falar da cebola, todos os outros componentes aqui, dão um champo sanduíche, velho. Uau, uau, uau. Você tem frescor. Cara, tá tudo muito combinante nesse negócio. Dá um downliga no ponto da carne aqui, ó. Lindo, né? Cor do amor, né? Cara, não tem nem o que falar, nota 10, isso tá absurdo isso aqui, absurdo. Tá muito gostoso. E que creme cheddar, viu? Parece um sindic de cheddar, cara. Porque ele não tá molengoso demais e nem duro demais. Ele tá consistente, tá abraçando o hambúrguer, assim, sabe? Quando ele cai, ele cai tipo, pedaçudo, ó. Ó. Tá maravilhoso. Parabéns, Sérgio Quintos, nota 10, delicioso. Bora pro próximo rei, então. Será que vai ser melhor que esse? Difícil, hein, cara. Vamos ver. Bom, galera, aqui em minhas mãos eu tenho o famoso rei Alexandre, o grande. Caras, ele é grande mesmo. Olha o tamanho do Alexandre, cara, é quase minha cabeça, velho. Olha isso. Que coisa mais linda, velho. Bom, galera, o que que vai aqui no Alexandre o grande? Só quero fazer uma observação aqui. esses novos reis do Seven Kings estão enormes, cara. Estão muito grandes, velho. Então parabéns Seven Kings pela gordice que tá maravilhoso. Vamos então falar aqui o que vem no rei Alexandre o grande, tá? Ele vem, galera, o pão de cará tradicional do Seven Kings, hambúrguer de 180 gramas. Ele vem com uma maionese aí de bacon, couve crisp, um disco de parmesão chapeado e cogumelos salteados com alecrim, cara. Nossa, isso não tem como ser ruim. Eu tô com um pouco de medo porque assim, gente, eu tenho quase certeza que esse sanduíche aqui, ele é o que vai superar o Dimo. Esse aqui é o que vai ser o primeiro carro-chefe aqui da casa pra mim. Então vamos lá. É com dor no coração e muita curiosidade que eu vou provar aqui o rei Alexandre o grande. Sem pedi. Vamos lá. A primeira observação de cara já é a textura. Ele tem várias texturas diferentes. Ele tem um cremoso, ele tem um pouco do viscoso do cogumelo, esse provolone chapeado aqui. Tem a textura da carne, tem o couve crisp que é muito crocante. meu, que maluquice, que demais isso. Ele tem um frescor também, por causa do alecrim. Um frescor bem forte, cara. Cara, eu tô assustado pro tamanho, tem muita coisa aqui, velho. O sabor galera, tá muito bom. Só que eu acredito que o que chama muita atenção aqui são as texturas diferentes. É um sanduíche pra quem gosta de textura diferente, velho. Que aqui você vai encontrar um monte delas e com certeza vai satisfazer seu paladar. De combinação de sabores, o rei anterior, o biouf, estava mais gostoso que esse, cara. Não que seja ruim, esse aqui é muito bom. Mas o outro estava mais ainda. Minha nota aqui pro rei Alexandre o grande, eu quero ficar com nove. Muito bom, comeria de novo, gostoso, maluco com relação a texturas. Tem de tudo aqui. Só vai perder um pouquinho no sabor pro anterior, porque o anterior foi assim um absurdo mesmo. Então bora agora conhecer o próximo rei dessa lista. Bom galera, esse aqui então o terceiro e último rei. Depois dele aí só vão ter as sobremesas. Então aproveite muito bem esse momento do vídeo aqui. Eu vou apresentar pra vocês agora então o Felipe I de Castela. Esse sanduíche galera, pão de cará, hambúrguer de 180 gramas. Aí ele vem com o queijo, estepe e linguiça artesanal. Bom galera, então vamos provar essa maravilha. Olha que lindeza, velho. Ah, e ele tem maionese de páprica também, tá? Dá uma olhada nele aqui, ó. Olha que lindinho. Olha. Então, dos três reis ele é o menor, mas mesmo assim eu achei ele grande, cara, porque tipo, olha a proporção dele na mão, ó. Não é aqueles hamburguinhos pequenininhos, o negócio é grande, cara. Bom, vamos provar aqui. Uau. Que diferente, velho. Nossa. Meu, o sabor completo é diferente, eu nunca experimentei nada parecido com isso. Uau. tem um toque doce da páprica, um toque mais salgado da linguiça, Uau. Que migos louco, cara. Que diferentão. Eles lançaram três hambúrgueres, três, seis, com características muito diferentes um do outro, velho. Eu diria que o primeiro que a gente provou, o Beauf, ele tem uma característica de ser aquele que tipo assim, com certeza vai te agradar. Ele é muito bom, toda a combinação dele é maravilhosa e ele tem um toquezinho agredoce. Já o segundo, o Alexandre, ele tem uma pegada a mais de textura, ele tem muitas texturas diferentes. Agora, este aqui, o Rei Felipe I, meu Deus do céu, eu posso definir ele como o sanduíche diferente. O sabor dele está completamente diferente de qualquer hambúrguer que eu provei por aí, velho. Uau. É um sabor único e marcante que eu consigo. Eu tenho total noção e certeza que ele vem da páprica com a linguiça, essa combinação. mas o sabor que isso está formando me lembra algo e eu não lembro, não sei falar para vocês o que é. Eu estou um pouco intimidado por esse hambúrguer porque assim, ele é diferente de tudo que eu já comi. Então eu confesso para vocês que eu não sei dar uma nota para ele. É louco, é diferente. Só que eu não consigo avaliar, cara, eu estou travado aqui. Eu estou há alguns minutos já, tipo, tentando arrumar o norte para onde sair, para onde o paladar está me mandando e eu não sei. Parabéns, Seven Kings, isso nunca aconteceu em um vídeo do Gordo Original, velho. Que diferentaço, velho. Vamos fazer diferente, então. Vamos fazer o seguinte, você que vem aqui no Seven Kings e provar esse sanduíche, coloca a nota dele que você deu aqui nos comentários. Porque eu confesso que eu fiquei um pouco, tipo assim, travei. Não sei o que falar. Deu tela azul do Windows. Se você já provou algum dos outros sanduíches, algum dos outros reis que nós mostramos aqui, coloca aí nos comentários também e me fala o que você achou, certo? Esse aqui vai ficar sem nota, quem vai dar a nota são vocês e bora para as sobremesas agora então. Bom, galera, agora sim estamos aqui com as sobremesas. Depois de provar esses três reis maravilhosos, diferentaços, nós estamos provando aqui as sobremesas do Seven Kings. Aqui, galera, nós temos aqui o Tiamat, tá? e também o Fafnir, ou Fafnir, 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 alguma coisa do tipo. O Tiamat, galera, é um creme de macadâmia com vinho e frutas vermelhas, tá? E além disso, nós temos aqui um brownie com sorvete de creme e caramelo salgado por cima, tá? Vamos provar aqui então, certo? Vou começar aqui com o brownie para o sorvete não derreter. Será que o sorvete é tipo feito por eles ou alguma coisa do tipo? Não sei, mas é bom. Vou provar esse brownie aqui. Mano, é o brownie mais cremoso que eu provei na minha vida. Uau! Não, sério? Que textura incrível. Parece que eu estou comendo um bolo onde a massa é feita de brigadeiro, cara. Que textura cremosa fantástica, velho. Normalmente, a gente pôs. Eu já esperava porque é o que acontece em toda hamburgueria. Você vai comer um brownie, aquele brownie seco com uma bola de rito em cima e uma cobertura ok. Mas não. Aqui, cara, a gente tem uma coisa original, velho. Simples, boa e original. O brownie está extremamente cremoso. Extremamente. Maravilhoso. Nota 10. Parabéns, Seven Kings. Eu estou, tipo, impressionado, velho. Demais isso aqui. Agora, galera, vamos provar aqui o Tiamat. Olha que lindo, cara. Que lindo, né? É, parece um mimo, assim. É uma coisa bem feita com carinho mesmo. Vamos provar aqui. Creme de macadam, só que deve ser demais. Eu adoro macadam. É pedaçudo. Delícia. Será que eles fizeram? Olha que lindo que fica na colher. Olha. Será que eles desenvolveram essa sobremesa daqueles tiozões saudosistas que vivem pedindo nos estabelecimentos mais modernos creme de papaya com cassis? Porque ele tem meio que essa pegada, só que é contemporânea. Porque eles estão servindo um creme de macadamia com vinho e fitas vermelhas, sabe? A sensação que você tem é que você está comendo alguma coisa elaborada no passado, mas com ingredientes atuais. Tudo de bola. Legal isso. É um jeito de atender a todos os públicos. Legal. mas não é uma sobremesa tão doce, tá? Fique claro. É bem gostoso. É meio bem bom. É meio que um atenuando o outro, né? Macadamia é uma nossa. Uma fruta seca, era fruto seco. Então ele é pedaçudo, é cremoso. Tem um pouco do vinho aí por cima que dá uma quebrada boa. E as frutas vermelhas. Achei ele legal, gostoso, cara. Gostoso. Mas muito simples. O Browning surpreendeu muito mais. Esse aqui, vamos ver que ele fizeram o básico muito bom. Legal. Vem a nota aqui, ó. Do diamante. Vai ser 8,5. Compreia de novo? Comeria de novo? É gostoso. Só não é tão surpreendente assim, mas é gostoso. Então 8,5 tá uma ótima nota pra ele. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram desse vídeo? Vamos engordar esse like, por favor. Me ajuda aí compartilhando o vídeo. Manda pra todos os seus amigos que querem conhecer aqui o Seven Kings. Lembre-se que, pô, que dá um trabalhão. A gente só vem pra cá mais ou menos uma vez por ano. Então não é um vídeo que a gente tem sempre. Vamos valorizar esse vídeo aí. Já clica no like e me ajuda compartilhando, beleza? Então é isso, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não se esqueça aqui, ó, seguir a gente nas nossas redes sociais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Gordo Original. Hoje aqui no Seven Kings. Se você já comeu alguma dessas coisas que nós comemos aqui no vídeo, coloca aí nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.